Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de unboxing então espero que vocês gostem do vídeo Bom, no vídeo de hoje, como eu disse ali na introdução vai ser um vídeo de unboxing e... nossa, eu comprei, aproveitei várias promoções na Book Friday aproveitei vários livros que estavam ali o preço de R$20,00 pra baixo na verdade eu só aproveitei essas promoções de livros a menos de R$20,00 mesmo assim foi bastante livros eu também aproveitei que a loja do Intrínsecos estava com 50% de promoção em todo o estoque deles e comprei todos os livros do Intrínsecos que eu não tinha ainda essa foi um pouco uma loucura minha porque eu sei que agora o Intrínsecos que está entrando... bom, está acabando o Intrínsecos, né? eu sei que está entrando nessa alta e o povo está sendo louco e cobrando um preço absurdo nos livros do Intrínsecos e... bom, eu não vou pagar R$1.000,00 no livro do Intrínsecos então estava R$30,00 acho que cada caixa e lá tinha vários que eu não tinha ainda então aproveitei e comprei bastante lembrando que se você é novo por aqui poder estar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo me ajuda muito então por favor, se inscreve no canal e dá um like no vídeo não te custa nada e me ajuda muito mesmo pra crescer aqui na plataforma também se você quiser me ajudar sem gastar nada do seu dinheiro nada mesmo, qualquer compra que você for fazer na Amazon que estiver usando o meu link que também está nas descrições do vídeo aí embaixo se você for comprar um livro ou for comprar um copo daqueles que não esquenta bebida nunca qualquer coisa mesmo que você for comprar e estiver usando o meu link me ajuda demais então por favor, usa o meu link sem demorar muito, vamos logo pro vídeo porque tem bastante caixa e principalmente as caixas do Intrínsecos que tem bastante que eu comprei eu acho que vai demorar um pouco pra abrir tudo bom, eu vou começar com os livros que eu comprei na Book Friday que foram... não sei, tem bastante aqui mas eu vou puxando aqui um por um e vou abrindo começando por esse pacote que chegou hoje tava esperando chegar ele pra eu gravar esse vídeo então vamos abrir ele pra abrir esse pacote que é papel ou filma tesoura que é bem mais fácil de abrir bom, isso aqui vai embora e... nossa, esse é um livro que eu tô muito empolgado pra ler eu tô muito tempo falando que eu vou ler ele mas eu não tinha ele então eu nunca peguei pra ler e o livro que eu tô falando é Dr. Sono, do Stephen King se você não sabe Dr. Sono é uma continuação de Iluminado então... bom, se você já leu Iluminado e gostou eu tenho certeza que você vai querer ler esse livro nesse livro aqui ele vai contar a história do Danny que é o garoto lá que tem o triciclo no Iluminado e... basicamente vai contar a história dele 30 anos depois dos acontecimentos lá no Overlook que é o hotel que acontece toda a história toda a trama de Iluminado e... nossa, eu realmente esse livro aqui é um livro que eu se eu não ler, pegar pra ler ele esse ano, ano que vem com certeza eu vou pegar pra ler ele é um livro que eu tenho muita vontade de ler e... eu sei que saiu o filme eu queria muito assistir o filme mas eu não queria assistir o filme antes de ler o livro e... nossa, tá muito linda essa edição aqui atrás tem o Redrum que é o... Murder, né? é de trás pra frente e... por dentro a diagramação tá bem padrão do Stephen King nossa, tem muito diálogo então acho que vai ser bem rápido de ler cara, esse livro aqui ele tá com 470 páginas ele ainda tá menor que o Iluminado mas ele tá um calhamaço gigante e... bom, por ser um livro do Stephen King eu tenho certeza que eu vou gostar eu tenho a tendência de gostar de todos os livros do Stephen King no momento eu tô lendo um livro dele que é... A Maldição eu acho que é Maldição o nome e... tô gostando bastante acho que nunca dei menos que nota 4 pra qualquer livro do Stephen King e... bom, esse aqui eu tô muito hypado pra ler vamos pra próxima sacola essa aqui é outra sacola e... mais fácil de abrir essa sacola do que as caixas só porque eu falei não tô dando conta de abrir agora esse livro aqui foi um livro que eu mostrei um livro desse autor alguns vídeos atrás aí e muita gente falou pra eu ler que eu tinha que ler esse livro antes de ler aquele livro e... bom, eu segui a recomendação de vocês e o livro que eu tô falando é A Batalha do Apocalipse do Eduardo Sporr cara, esse livro aqui é um livro incrível que ele aparece em vídeo ou... esse autor aparece nos meus vídeos muita gente fala que eu tenho que ler esse livro aqui então... eu acho que é unânime que eu preciso ler esse livro e... eu nunca li nada do autor tô bem curioso pra ler esse livro aqui ele... acho que é um livro de fantasia único tem os outros livros que é Os Filhos do Éden que é no mesmo universo mas... não... não precisa ler eles pra ler esse livro aqui no caso então... eu tenho certeza que eu vou gostar bastante eu tô muito rapado pra esse livro esse livro aqui ele tava num preço muito alto um tempo atrás e... eu não ia comprar acho que ele tava 40 reais e era a versão usada eu acho que não tinha mais ele em estoque daí eu vi que a Amazon colocou eles em estoque novamente e ele entrou numa promoção por 20 reais na Book Pride Book Pride bom... eu comprei obviamente cara... esse livro aqui eu tô doido pra ler eu já vi que ele... nossa... a diagramação é boa mas parece que é é... feito naqueles mimiógrafos o... a letra não sei se vai dar pra ver mas parece que é meio borradinha mas eu acho que tá tranquilo pra ler isso aqui ele tem... nossa é bem grande 580 páginas é um calhamaço eu não achava que tinha tudo isso de página não parecia bom... esse é um livro que eu com certeza quero ler e... comenta aí embaixo se você já leu o autor o que você achou desse livro e se você acha que eu devo dar uma prioridade pra esse livro aqui vamos pro próximo livro que também é uma sacolinha bem rápido bom... esse livro aqui é um livro que eu queria muito ler na verdade é um autor que eu gosto bastante eu gosto muito mesmo tem um livro dele eu tenho uma tatuagem referente a um livro desse autor que é o José Saramago e o livro em questão é As Intermitências da Morte aqui nesse livro aqui vai contar a história de se eu não me engano a morte parar de matar as pessoas e daí tem o ponto de vista da morte e tem outros pontos de vista eu posso estar falando besteira mas eu acho que é essa o... o... o enredo que acontece nesse livro e eu quero muito ler esse livro porque ele é um livro bem fininho porém eu tenho um pouco medo um pouco de medo de ler José Saramago porque... bom... eu vou mostrar pra vocês eu não sei se vocês já viram os livros dele o livro no caso que eu falei que eu já li dele gostei muito foi Ensaio sobre a Cegueira é um livro muito bom eu super recomendo pra vocês e nessa edição aqui nova que tá tendo da Companhia das Letras do José Saramago que é bem minimalista eu acho lindas essas edições eu queria ter todas no caso eu tenho três até agora e o meu medo de ler Saramago é bem simples é isso daqui o José Saramago ele simplesmente não sabe dar enter ele não... o diálogo é tudo numa linha só não... é tudo texto é texto atrás de texto e o livro inteiro é assim texto, texto, texto texto, texto e apesar de ser um livro pequeno de duzentas folhas duzentas páginas eu tenho certeza que eu vou demorar muito pra ler mas assim o conteúdo dessa história é muito bom o conteúdo que o José Saramago são conteúdos muito importantes que ele escreve são conteúdos meio cabeça que você termina de ler e você fica pensando sobre o assunto você não precisa ficar pensando enquanto lê sabe quando você lê é uma história bem fluida mas quando você termina de ler você se pega pensando muito na história do autor então eu gostei muito do ensaio sobre a cegueira eu quero muito ler esse livro As Intermitências da Morte eu tenho certeza que vai ser muito bom vamos para a próxima sacolinha próximo livro foi um livro que me falaram no Instagram que esse livro estava em promoção e eu não tinha visto em lugar nenhum promoção desse livro então peguei e quando a pessoa me falou que esse livro estava em promoção eu falei meu Deus preciso comprar então e ele estava realmente acho que estava dezenove reais quando eu comprei estava muito barato o livro é os prós e contras de nunca se esquecer os prós e os contras de nunca esquecer e cara esse livro aqui é um livro que eu tinha muita curiosidade quando ele saiu do Intrínsecos eu queria muito a edição do Intrínsecos dele queria ter todas as edições do Intrínsecos mas impossível agora porque está muito caro e se você tiver alguma edição que eu não tenho e quiser vender para mim estou citando ou quiser dar também joga no ar aí fica no ar um presente que eu gostaria de receber bom esse livro aqui vai contar a história de uma menina que ela tem aquela não sei se ele é doença mas ela tem uma condição onde ela não consegue ela se lembra de tudo tudo que acontece ela se lembra e vai contar a história dela e vai contar a história também de outro cara que acontece alguma coisa no passado dele ali alguma coisa sombria que ele quer muito esquecer mas ele não consegue esquecer e basicamente essa é a história do livro parece ser um livro bem rápido de ler nossa ele veio bem amassado aqui em cima não sei se vai dar tá dando pra ver mas acho que aqui dentro dá pra ver melhor tá bem destruidinho coitado mas não me ah tem desenho também não sabia não me incomoda esses amassadinhos aqui não e eu acho essa capa bem bonita eu acho essa edição bem bonita como eu mostrei a diagramação é bem tranquila também bom tem mais duas caixas que eu comprei na Book Friday o resto é tudo livros do Intrínsecos tem seis caixas do Intrínsecos mais um mimo que veio da loja do Intrínsecos e bom até chegar lá vai demorar um pouco mais vamos continuar aqui abrindo essas caixas nossa eu amo esses daqui que é bem mais fácil de abrir nossa melhor que tem ah esse livro aqui eu simplesmente queria ler há muito tempo atrás mas eu sempre procrastinei ler o autor por nenhum motivo especial eu simplesmente não sei nunca comprei os livros dele porque eu acho que estava muito caro bom não sei mas estava na Book Friday acho que eu paguei vinte reais nele vinte e dois acho que foi o mais caro que eu paguei na Book Friday que o livro é 15 dias do Victor Martins e esse é um autor brasileiro que eu acompanhava ele na época que ele tinha um canal no Youtube ele era um booktuber também eu gostava muito dos vídeos dele agora eu não sei acho que ele parou ele parou faz um tempo atrás não sei se ele voltou provavelmente não e nossa eu queria muito ler esse livro na época que saiu faz muito tempo eu fiquei bem feliz por ter conseguido comprar ele agora e poder ler que é um livro bem curtinho e é um livro LGBTQIAP+, que eu acho que é bem levinho bem gostosinho de ler e espero gostar muito da escrita do autor as pessoas que já leram os dois livros dele que é 15 dias e um milhão de finais felizes acho que é o outro falam que o segundo é melhor mas bom é um livro bem curtinho de ler a diagramação é bem tranquila bem espaçada o livro bem feito também acaba que eu acho bem bonita aqui vai contar a história de um rapaz que ele é gay e ele vai passar 15 dias na casa acho que de um primo dele de um sei lá de algum de alguma pessoa e ele acaba se apaixonando lá por outro por outro garoto bom essa é a premissa do livro falam que é um livro bem levinho bem gostoso de ler e espero gostar muito próximo livro esse daqui esse aqui é o que eu estou mais esperando faz muito tempo vocês vão saber bom talvez você só por eu falar isso talvez vocês já saibam qual livro que está aqui é um livro que eu vi muita gente já recebendo ele eu comprei na prevenda muito tempo atrás quando anunciaram ele nossa eu fiquei muito feliz quando ele chegou eu estava doido para ver essa edição aqui na mão não tinha visto ainda e de todos os livros que está aqui esse aqui é o que eu estou mais empolgado para ler o livro em questão é o maioral o único caminho dos seis esse livro aqui do Brandon Sanderson eu acho que nossa ele está muito pesado nossa vai ser muito difícil ler ele porque ele está muito pesado mesmo é um livro que eu estava esperando muito eu acho que muita uma galera muito grande estava esperando esse livro e é um livro que eu estou nossa muito muito hypado para ler eu vi a edição já por dentro está muito linda e agora nossa ele está muito pesado não estou botando fé a diagramação é bem apertada e é dessa grossura com uma diagramação bem apertada ele tem deixa eu ver acho que 1.100 páginas nossa 1.230 páginas nossa esse é um calhamaço gigante a diagramação dele é assim não vou abrir muito para não quebrar a lombada eu tenho que ver como que eu vou fazer para ler esse livro sem quebrar a lombada eu já tinha visto aqui por dentro ele é todo bonitão a parte de trás também tem se eu não me engano aqui mostrar melhor tem um negócio aqui para ser um marca página mas eu não vou cortar nossa esse livro aqui ele é muito bonito eu estou eu estou muito feliz por estar com ele ele está cheio de ilustração por dentro também eu estou com muito medo estou com muita dó de abrir ele e quebrar a lombada eu nossa tem mapa em todo em todo livro por dentro bom é um livro que eu tenho que ver como que eu vou fazer para ler mas eu estou muito empolgado para ler nossa esse livro aqui é o meu queridinho e ai não vejo a hora de ler ele esse aqui eu não vejo a hora de ler ele mesmo se você já pegou esse livro na mão está com ele você já está lendo me conta o que você está achando que eu realmente não vejo a hora de ler eu quero saber o que as pessoas estão achando dele porque acho que até agora eu não vi ninguém comentando sobre a leitura e eu estou muito muito hypado bom agora chegamos na parte dos livros do intrínsecos tem seis caixas aqui mais um mimo que veio da loja do intrínsecos e eu vou começar pelo que está aqui em cima que é um livro do intrínsecos de junho de 2020 está falando aqui e bom sinceramente não sei o que é eu comprei todos os livros que estavam na loja que eu não tinha ainda então vamos ver junto qual que é eu queria muito completar toda a coleção do intrínsecos mas vai ser muito difícil eu tenho que fazer ver quais são os livros que eu não tenho ainda quais são os números das caixinhas que eu não tenho ainda porque eu vou tentar garimpar essas que eu não tenho ainda vou tentar procurar em sebo esses lugares mas porque eu queria muito muito mesmo a coleção completa eu assino o intrínsecos desse de que o intrínseco fez dois anos e bom esse daqui tem vários livros aqui não estão todos os livros do intrínsecos aqui que só estão os que eu já li como vocês podem ver eu já li bastante então é realmente uma caixinha de assinatura que eu leio bastante que eu consumo bastante os livros então eu gosto muito e bom vamos ver bom o livro em questão dessa caixinha do intrínsecos é um Nápoles Nápoles ah é da Helena Ferranti eu não sabia agora nossa eu realmente não sabia ah não mentira é a vida mentirosa dos adultos é que está escrito Nápoles aqui eu achei que era Nápoles o nome do livro está aqui a capa a vida mentirosa dos adultos da Helena Ferranti eu não sabia que era dela realmente não sabia mesmo e eu não eu vejo muita gente falando desse livro eu sei que muita gente fala da autora a autora é muito elogiada e é uma autora essa é a Helena Ferranti a autora que ninguém sabe quem que é porque se eu me engano ela é um pseudônimo de outro autor e ninguém sabe quem que é basicamente nossa tá dura aqui gente não tô conseguindo tirar esse plástico aqui não foi bom essa aqui é a caixinha de número 21 essa aqui nossa a cor tá bem bonita e ela tem uma textura bem diferente das outros livros que já veio eu nunca vi essa textura ah é bem gostosinha parece um uma textura meio de couro meio ondulada é bem gostosa mesmo por dentro dessas edições antigas não tem nada diferente e vem o marca página aqui tem um fitilho também deixa eu pegar vixi a diagramação já vi que é bem difícil de ler ele tem uma boa margem mas é um livro que tem pouco pouco de algo deixa eu pegar o fitilho mas não tô conseguindo aqui o fitilho é esse rosa bem bem vegano bem qual que é a palavra bem clarinho e nossa eu gostei bastante da textura desse livro e da cor também bom não vou mostrar a revista porque é antiga não vai ter assim nada de interessante eu acho sei lá e o mimo que veio nessa caixinha foi essa ecobag bem vixi não é ecobag essa é uma ecobag bem pequenininha acho que é pra carregar o livro mesmo vai ter um desenho de Nápoles e aqui também tô pensando aqui comigo que eu tô com bastante livro agora e eu simplesmente não tenho aonde colocar eles vou colocar isso na minha cabeça porque não tem aonde colocar essa caixinha aqui é de abril de 2019 vamos ver qual que é o livro em questão eu sei que teve eu lembrei agora que teve duas caixinhas que eu comprei com livros que eu já li nossa vê esse negócio aqui que eu não sei o que é escrito intrínsecos bonito mas não faço a mínima ideia de que é isso aqui bom essa aqui é a caixinha de abril de caixinha número 7 né na verdade e é o livro ponte eu não sei que livro é esse não sei do que se trata eu só comprei porque eu não tinha ele vem nessa cor verde bem bonito sei bastante é um verde bem bem na estrada com o ex parece ser o mesmo verde e esse é marca páginas eu não sei a história do que se trata a diagramação é tranquila é um livro bem fininho dá pra ler rapidamente e bom essa aqui é a revistinha também não vai ter nada assim interessante veio essa aqui é a capa comercial e veio um mapa eu acho é um mapa muito pra você colocar os pinguinhos em alguma coisa é um mapa muito pra você colocar esses pinguinhos aqui nos lugares que foi a história tipo o livro se passa nos Estados Unidos você marca os Estados Unidos o livro se passa na Antártica você marca na Antártica eu não vou marcar é nada mas bom é o mesmo que eu achei qualquer coisa mesmo eu nunca acho que eu não vou usar a próxima caixinha que tem aqui é do mês de outubro de 2019 vamos ver qual que é são as caixinhas do primeiro ano do Intrínsecos esse aqui veio bem grossinho e o livro que veio aqui é Recursão do Blake Crouch esse livro é um livro que eu já li eu tenho a outra edição desse livro e eu acho linda demais a outra edição que é essa daqui não sei se você tá dando pra ver aí no vídeo provavelmente não mas eu queria muita edição do Intrínsecos então eu comprei então agora eu tenho duas edições desse livro e tá nossa tá bem bonito essa aqui é a revistinha que ninguém liga e esse daqui é o marca página bem bonito e eu não tô achando a capa comercial não tá aqui dentro e ele vem esse negócio aqui pra você colocar os cartão postal os cartão postal e essa é a capa de Recursão e bom eu já li esse livro eu recomendo demais nossa achei linda demais essa cor e agora eu tenho dois desse livro eu amei demais eu tô esquecendo de mostrar o fitilho gente mas o fitilho geralmente é a cor do livro ah é muito difícil tirar esse fitilho ele fica enroscado nas páginas primeira vez ah lá como eu vou tirar esse daqui tô esquecendo de mostrar o fitilho mas esse aqui eu vou mostrar é um amarelo meio laranja bem clarinho ai nossa esse livro aqui é muito bom tô me indo muito e o bom é que ele já vai vir direto pra cá não vai pra minha estante de livros não lidos que não tem mais espaço vamos para a próxima caixinha esse aqui é de julho de 2020 qual livro que é esse aqui vamos ver muito papel como sempre o livro dessa edição é o intrínseco de número 22 que é A Dança da Água A Dança da Água não é aquele livro que virou filme que até ganhou o Oscar é A Dança da Água né nossa ele veio no plástico muito estranho ele é dessa cor um azul mais escurinho essa daqui é a marca página essa aqui é a revistinha que eu não vou mostrar e essa aqui é a capa comercial eu tô em dúvida se é esse o livro não eu acho que não é esse livro não aquele livro que que tem um filme que ganhou o Oscar é A Dança da Água não é A Forma da Água não é tô falando esse texto mas aqui é outra coisa e ele veio com um planner parece sei lá o que é isso aqui não consigo abrir ele veio com um negócio aqui de marcar ó com post-it uma canetinha bem mimado gostei nossa gostei muito que veio post-it preciso daqui de marcar a página nossa eu uso muito tem até lugarzinho aqui pra você guardar a caneta ó é bom o fitilho aqui é uma cor mais escura não vou nem tentar tirar porque eu passo fica uns 10 minutos aqui só tentando tirar esse fitilho acho que isso aqui tá fácil acho que não consegui gente consegui essa cor do fitilho é um azul um pouco escuro bem bonito e nossa eu tô com muito calor tô bem cansado já é muita caixa vamos pro próximo o próximo é de dezembro de 2019 e o livro vamos ver qual que vai ser o livro é o intrínseco de número 15 da Lucifoli que é a última festa é um livro que eu já li também então temos dois livros aqui que vai pra cá pra essa estante que eu já li que eu só comprei por causa que é a edição do intrínsecos e eu queria muito ter todos os livros do intrínsecos e eu não sei se algum dia eu vou ter completo esse sonho porque sinceramente eu duvido muito que eu vou conseguir o primeiro livro do intrínsecos que é aquele da Stephanie Meyer lá dos aparecimentos da mulher nossa esse daí vai ser impossível eu vi o povo vendendo ele por nove mil reais se você tá vendendo um livro do intrínseco por mais de cem reais eu acho que por mais de duzentos reais eu acho muito difícil você conseguir vender porque eu não acho que alguém iria comprar bom mas tem louco pra tudo né bom sei lá eu não compraria essa aqui é a revistinha essa aqui é o livro a cor é um azul meio cinza bem bonito esse é o marca página e eu não sei se eu mostrei a diagramação dos outros acho que eu tô esquecendo que eu tô com calor mas essa é a diagramação e esse aqui é o feitilho que eu não vou tentar tirar porque eu sou ruim sou meio burro não vou conseguir mas ficou bem bonito o contraste desse amarelo com esse azul e o mimo que veio nesse intrínsecos foi essa caixa que eu não sei o que que é bacana o que é? nossa é um calendário é um calendário de dois mil e vinte vou usar vou usar muito amei ele é realmente muito bonito esse calendário ele fica ficaria né de pé aqui assim provavelmente deixa eu tentar pôr aqui mais ou menos ele ficaria assim realmente eu achei muito bonito mas dois mil e vinte né vou usar usar quando daqui bom não sei nunca vou usar né porque não tem como eu usar um calendário de dois mil e vinte e dois já chegando dois mil e vinte e três é eu já tomei louco aqui dos anos também já perdi e nossa achei bem bonito mas vou usar ela é nunca né o próximo livro é de novembro de dois mil e dezenove e quanto tá faltando não sei esse aqui é o último livro do intrínsecos depois tem um mimo da loja do intrínsecos eu abri de novo do lado errado tô falando que eu tô abrindo do lado errado é porque tem fita aqui e tem fita aqui daí eu corto a fita aqui e aqui não abre aqui abre esse lado aqui ó abrir esse aqui com vocês pra vocês verem como que é abre daí daí tira o papel daí tem esse papel aqui daí você faz assim meio caiu tudo e o livro o último daqui é o segredo que guardamos nossa o segredo que guardamos nossa esse rosa tá muito lindo deixa eu abrir ele aqui da Lara Prescott cara que rosa lindo olha esse rosa muito bonito é um rosa best cut e esse é o marca página e esse é o o fitilho que eu não vou tirar não eu não consigo eu mostrei a diagramação provavelmente não nossa a diagramação tá bem apertada vai ser um livro bem demorado de ler essa aqui é a capa comercial e o mimo que veio ixi veio nossa veio um monte de marca página aqui olha aqui pra você que faz parte da Intrínseca uma lembrança dos nossos livros mais queridos daí tem vários marca página aqui nossa gostei são cinco nossa bem bonito não tem marca página quase e o mimo foi um passaporte qualquer coisa nossa textura é bem gostosinha mas provavelmente aqui você abre você coloca os livros que você já leu das cores e por dentro dele você meio que cola assim nos livros sei lá bonitinho mas não usarei agora bom essas caixas esse monte de caixas de Intrínsecos veio em duas dessas caixas aqui bem grande e eu já abri pra adiantar o vídeo e dentro dessas caixas veio também um mimo que eu já tinha visto o que é mas eu não embrulhei que tá aqui que tá aqui tem muita tem muita caixa aqui depois eu vou mostrar pra vocês que é um balde de pipoca bons livros e bons filmes cheiroso e é isso eu tô pensando em tentar pegar todos os livros pra mostrar pra vocês mas ele tá muito bagunçado aqui eu acho que eu vou só mostrar como ficou eu mostro junto com toda essa sujeira aqui só pra vocês dar uma olhada como que ficou aqui o cenário bom ficou assim o cenário bem vegano bem vibes bom aqui tá a estante onde eu gravo e aqui ficou um bilhão de caixas e papel que vai ter que ir em três sacos reciclados aqui tem outra caixa vai embora e aqui ficou todos os livros intrínsecos com os mimos e tudo depois eu tenho que organizar e dar um jeito de colocar isso aqui em algum lugar porque eu não sei o que que eu vou fazer bom o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve no canal isso me ajuda muito e obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL